Fala aí galera, beleza? Gravando o vídeo pela terceira vez, bosta, deu pau no meus microfones. Agora está tudo certo, vamos então voltar com o detonado do Mera Mirror Solid do Playstation 1. Estamos aí. A gente acabou de entrar então ali, né? Se a gente seguir por lá vai ter uma Ration, se a gente seguir por aqui vai ter os ratinhos. A ligação do Master Miller, a gente viu tudo isso no vídeo passado, né? Como eu falei, o Master Miller nos dá guias de sobrevivência. Não é muito útil, tipo, ele. A gente não precisa de muita dica de sobrevivência nesse jogo. Porém ele fala, né, que quando a gente está num lugar apertado assim, e tem ratos, os ratos vão achar que nosso... ...fugir. E eles sempre vão procurar a saída. Então se a gente quer saber onde é que é a saída, é só a gente seguir os ratinhos. Essa parte é fácil, aqui, saída aqui não tem segredo, é só seguir os ratinhos, ele vai ficar piu, 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 piu. Tá da hora e vamos fugir. E aqui chegamos no final. Beleza, saindo aqui, galera, a gente já vai receber uma ligação, a gente vem até aqui no final. Cadê a ligação, porra? Cadê a ligação? Cuidado com os guardas, com o campo de visão deles, como eu falei. A gente, depois do final, cuidando com os guardas, a gente vem até aqui. E presta atenção se o guarda tá vindo. Tá vindo, olha lá ele. Vamos esperar. Vamos ficar bem aqui no canto e esperar. Ele vai chegar, ele não vai ver a gente aqui, certo? Ele vai chegar. Virar pra direita. Virou pra direita, a gente vem. Agora sim a ligação, desgraçado. Não quero mais falar com você. O coronel vai falar do elevador, né? Temos que pegar o elevador, mas antes vamos pegar um item. Vamos esperar a câmera, galera. Tem uma câmera ali, ó. A gente espera ela virar toda pra direita, que vocês podem ver que o campo de visão dela livra aqui. É só vocês passarem. Vamos até o final da passarela agora. Não adianta querer entrar nas portas, porque precisamos de cartões de acesso. Enquanto. Então não há que a gente querer cartão de acesso agora. Dentro dessa sala, vocês equipem uma chefe de grenade. Por favor, vocês ainda tenham uma. Se não, deixa pra pegar esse item depois. A gente estoura a granada ali. Vai desabilitar a câmera. Vem até o final, pega o Thermal Google. O óculos de leitura térmica. Esse item vai ajudar pra caralho. Pra gente, principalmente em batalhas de boss. Em algumas, certo? Então é bom vocês terem pego o item. Se vocês quiserem pegar depois, que a gente tem o cartão de leitura térmica. Tá aqui. Então. Se vocês quiserem aguardar, tudo bem. Vamos esperar agora a câmera virar toda pra direita e entrar. Ui, 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 ui. Entrar aqui. Vamos esperar o guarda voltar a descer. E a gente vem por aqui. E vai reto no elevador. Vamos apertar a bolinha duas vezes. O elevador, se a gente apertar duas vezes, o elevador chega mais rápido. É uma dica. É só chegar aqui no painel. Selecionar o B1. Vai dever começar a subir. Chegamos no B1. Não temos nada pra fazer aqui. Não temos, como eu falei, não temos acesso a nenhuma porta. Se a gente chegar aqui, tem uma interferência no sinal. Se vocês fizerem aqui, vão ver o DARPA TIF ali. Esse cara a gente tem que resgatar. Certo? Não adianta querer abrir porta. As portas não estão todas fechadas. Não temos cartão de acesso. Temos que entrar pela escada. Se vocês entrarem no... A gente tem uma Ration, se vocês quiserem. Deixou atender o coronel, que ele tá ensinando a gente a subir a escada. Que é só chegar aqui e apertar a bolinha. Beleza, estamos aqui agora. Pra cá não vai ter nada. A gente vai entrar aqui à nossa esquerda. Pra ir até o final e pegar uma munição de pistola. Uma munição de socão. Vamos precisar da munição de socão. Então, convém. Fazerem isso. Ok, pegando a munição. Damos a meia volta. E vamos em direção ao DARPA TIF. Certo? Se a gente apertar Triângulo e olhar pra baixo nessas aqui. Vamos poder ver o que tem por baixo. Aqui tem o soldadinho cagão. Esqueci o nome dele, eu acho que é Johnny. Nessas cuticinas não tem como pular. Então, tipo. Eu vejo só por ver. É, vamos conhecer mais a frente no game. Incrível como um cara bosta desse não morre. E os caras todo fodão lá. Guardinha, a gente vai e mata direto. Certo? Então. É. Se a gente vir pra cá. Olhar aqui. Vamos ver uma moça. Is that a woman? Mano. Ok. Depois a gente vai conhecer essa moça aí. Ligaçando, coronel. Como eu falei, tem... A gente espera. Vem aqui nessa última. Modo de primeira pessoa. Na verdade, só apertar Triângulo e vai começar a cutscene. Vai ter vários cutscenes agora. Essa é uma parte que eu falei que tem, tipo, mais de meia hora só de cutscene. Então... É, eu vou pular todas. Mas depois eu explico o que aconteceu. Certo? Muito cutscene. Conversa de codec. E a engraçada que a gente vê... Aí, né? Eu pulo as cutscenes e quando volta o jogo o cara tá morto. O que que aconteceu? Eu não vou contar agora. Agora a gente tem que esperar. Aqui tem uma porta, ó. Não, não. Aqui tem uma porta. A gente tem que esperar que aquela moça agora se libertou. Se a gente ficar aqui batendo na porta, a única coisa que a gente pode fazer é isso. Não, não, não muita coisa. Ela vai abrir a porta. Quando ela abrir a porta a gente passa por ela. E daí sim que o Fuzuê começa. Vamos lá. Ok, o Fuzuê começou. Vamos equipar a sua com, pegar essas munições e disparar nos caras. É quadrado. É só vocês ficarem... Tá, 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 tá no quadrado. Se vocês perderem muita vida, é só vir aqui e usar um Ration. Os caras vão dropar bastante Ration. Bastante munição. Então... Sem medo. Já explico o que aconteceu nessas condições. O cara lá no fundo não está numa visão muito boa. Se esse cara e essa munição, esse Ration venham correndo aqui bem rápido pra pegar. É só vocês ficarem apertando o quadrado. A mira, ela é automática, certo? Tipo, ela vai sozinha. É só, claro, vocês têm que estar olhando pro cara. Daí a mira vai sozinha pro próximo inimigo. Não precisa se preocupar com a munição aqui. Quando jogarem essas granadas, a gente vem aqui pra perto da porta e nada vai acontecer, certo? Vocês podem deixar a maioria do trabalho difícil pra Meryl, que é essa moça aí. Cutscene novamente. Eita! Travou na bunda. Ok, mais um cutscene agora dos vilões. Yeah, vilões. My bad guys. Mais conversa de codec. Ok, agora sim. Bom, galera, eu vou explicar rapidinho o que aconteceu. O DARPA Chief estava explicando pra gente o que que está acontecendo aqui na base de Shadow Moses. Então, os terroristas da Fox Sound, que eu expliquei pra vocês no vídeo passado, estão aqui construindo um Metal Gear. O que que é um Metal Gear? Um Metal Gear. Um dispositivo, é um robozão. Uma arma robozona. Que consegue disparar mísseis nucleares de qualquer lugar. Então, tipo, eles têm armamento nuclear, vão jogar um míssel nuclear pra fuder com tudo. O que que a gente tem que fazer? Impedir eles. Do DARPA Chief, antes dele morrer subitamente no ataque do coração, a gente tá conversando com o cara e de repente... Ele morre do coração, certo? Eu já explico também o que que foi isso futuramente. Se a gente... Ele deu aqui pra gente o Level 1 Card. O que significa? A gente vai poder abrir as portas. Se você dizer que pá, vocês vão ver que em todas as portas tem um número. Ó, essa aqui, por exemplo, deixa eu ficar aqui. Tem o número 1. Significa que o nosso cartão Level 1, podemos passar por essa porta. Certo? Se vocês perderam muita vida, eu perdi um pouco ali, podem recuperar usando, então, um... Um... Opa! Uma porra de um Ration. E ali embaixo daquela cama vai ter um. Aqui não vai ter nada. É... O único lugar que vai ter coisa é aqui. Vai ter munição dentro do banheiro. E aqui também vai ter uma munição. Só isso que a gente precisa pegar. Vou dar um tiro pra recarregar aqui e já era. Essa porta aqui, se vocês forem ver, ela é Level 6. Então, não podemos entrar por ela agora. O que a gente vai fazer? A gente poderia voltar e pegar os itens... E ter que voltar lá depois com o cartão Level 2. Então, eu recomendo a gente já ir direto... Bossa, eu tô indo pro lugar errado. Já ir direto pra onde o Darpa Chief mandou. Ele falou que um outro cara é o presidente da Armstack, eu acho que é. Que também sabe a respeito das coisas. E tem o cartão pra impedir que o Metal Gear solte o míssil nuclear. Ou seja, pra... Pra... É... Cancelar o lançamento nuclear do Metal Gear. É o presidente da Armstack. Ele tá em... Um lugar secreto que eles construíram lá no Armory. Lá no Arsenal. O Arsenal, ele é aqui no B2. E que dica que ele deu pra gente? Ele deu a dica pra gente que eles construíram recentemente. Então, eles não tiveram tempo de pintar a parede. Então, é só a gente verificar as paredes que estão com cor diferente, certo? Com o nosso cartão de Level 1, a gente pode entrar aqui na do meio. E pegar os OC4. Aqui que a gente pode entrar. E nessa outra aqui do meio. A gente pode entrar porque tá aberta. E vai ter Sacambullets. Nada de muito diferente. Agora a gente pode equipar o nosso C4. E vamos explodir as paredes que não estão pintadas. Primeiramente, pra pegarmos alguns itens. A gente vem até aqui. Essa parede, como vocês viram, tá mais azulzinha. Ou seja, colocamos o C4 aqui. Colocar o C4, você chega perto e aperta quadrado. Depois você sai da linha. Aqui, galera, vocês tem que tomar cuidado porque tem um calabouço. E se a gente cair nele, a gente morre. Ali, então, C4 e algumas balas. Aqui no outro lado, mesma coisa. A gente vem, coloca, explode. Aqui dentro vai ter Shaft Grenade e Stun Grenade. E agora sim, nós podemos ir até o final. Mais um calabouço ali. Calabouço, que engraçado. Até aqui o final, vai ter mais uma parede azulzinha aqui. Vamos explodir. E agora sim, entramos. Aqui dentro o radar não funciona, certo? Então, vocês estão meio que fodidos. Vamos, então, salvar. Deixa eu salvar, ligar pra meilinha aqui. Salvar, Snake. Ela vai falar que o radar não funciona nessa área porque tem alguma coisa interferindo. Então, ela pediu pra gente tomar cuidado. Vamos salvar. E o resto... Vai ficar para o próximo vídeo. Deixa eu ligar o meu editor aqui. Então, eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo do detonado do Metal Gear Solid, galera. Falou, fui. E até o próximo vídeo, galera. Fui! E aí, vamos lá.